A burocracia causou grande preocupação nas entidades que recebem repasses de parte do percentual da nota fiscal paulista, pois o formato impedia que a entidade fizesse o cadastro posterior por meio das notas avulsas, geralmente depositadas em urnas e estabelecimentos comerciais. O governo do estado propôs um formato burocrático, que dificultava para quem doava e também para as entidades que recebiam. Muitas entidades que dependem destes repasses poderiam, inclusive, fechar as portas. A lei aprovada na Assembleia Legislativa de Autoria do Experiente Deputado Jorge Caruso, do MDB, faz uma adequação que garante às entidades sociais um critério semelhante ao adotado atualmente no estado e garante que as próprias entidades façam o cadastro das notas fiscais doadas. O deputado Itamar Borges, que é um grande defensor das entidades sociais e filantrópicas, apoiou a aprovação da lei. O nosso mandato tem como prioridade as entidades sociais e assistenciais e também as filantrópicas. E a nota fiscal paulista tem sido importantíssima como receita para essas entidades. Este projeto do deputado Caruso é muito importante e tem o nosso apoio. Vamos lutar por isso. Diante da aprovação na Assembleia Legislativa, é importante que todas as entidades sociais se mobilizem e lutem para que a lei seja sancionada pelo governo do estado. Legenda Adriana Zanotto